Round 1 Fight! Companheiro! Vagabundo! Cara a boca, eu não te perguntei nada! Companheiro! Caralho! Quando foi de São Paulo? Cara a boca, eu não te perguntei nada! Companheiro! Contra o povo de São Paulo! Ganada! Nada de... Companheiro! Filho da mãe! Ganada! Round 2 Fight! Ganada! Filho da mãe! Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Usa! Vagabundo! Vagabundo! Para a boca, eu não te perguntei nada! Ganada! Quando a gente pega um pouquinho, a gente fica mais ousado! Ganada! Quanto foi de São Paulo? Paulo Guedes! Ganada! Ganada! In shooters! Eu sou imbroxável! Eu sou imbroxável! Eu sou imbroxável! E aí Eu sou imbroxável! Obrigado.